Essa é a espécie palmeiria do lei ou a coê-coê. Uma espécie residente no Havaí. Possui em torno de 16 a 17 centímetros de comprimento. E sua alimentação consiste na base de frutas, néctar e insetos. A coê-coê é uma espécie que está em perigo crítico de extensão. Um dos motivos é a contaminação pela malária aviária, uma espécie de doença transmitida pelo mosquito. Até a próxima, curta, compartilhe e tchau, tchau! E aí